Olá pessoal, tudo bem? Alex Vargas aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal no Youtube, pra complementar o que eu vinha falando antes, que foi o vídeo volte ao básico né, hoje sim vamos falar mais direto ao ponto, sem reflexões, vamos às verdades, vamos à prática de como o Marketing Digital funciona, e o que você tem que fazer pra que você tenha resultados. Bom, é certo afirmar que a todo momento pessoas vem aqui te empurrar formas de ganhar dinheiro, formas de ter resultados rápidos, Marketing Digital, toda hora aparece a Master Top Mega Ultra Super forma de ganhar dinheiro, de fazer estratégia, de atrair tráfego, de fazer anúncios, de crescer o seu negócio, de fazer sei lá o que, então tudo bem, cada um pode fazer o que quiser, agora o importante é, e isso cabe a você, é se questionar, será que isso é verdade? Será que essa pessoa fez isso mesmo que ela tá querendo me ensinar, me passar, me vender? Será que essa pessoa fez? Será que ela fez isso que ela tá tentando me ensinar e deu certo pra ela? Será que o objetivo dela em tá aqui me ensinando um monte de coisa não é ter algum benefício por trás? Será que essa pessoa é tão boazinha assim, que ela tá ali me ensinando aquilo tudo porque ela é boazinha? E não é? São poucos os casos que eu vejo as pessoas fazendo vídeo no Youtube pra vender um curso dizendo que só o que funciona é Facebook Ads, ou fazendo anúncio no Facebook Ads pra vender um curso de blog dizendo que só blog funciona, isso é inconsistente, isso não bate uma coisa com a outra, tem que ficar ligado nisso e saber diferenciar quem fala a verdade, quem vem aqui com um monte de ostentação, mostrando números, mostrando coisas, será mesmo? Será que é assim? Será que aquilo tudo é verdade? Não que não seja verdade, mas será que tá tão bom assim? Ou será que essa pessoa tá só querendo mostrar aqui pra te convencer, pra te influenciar através de desejos que praticamente todos tem? Então fica um pouquinho ligado. Bom, comece a se perguntar então sobre essas pessoas que você segue, porque assim, só abrindo aqui um parênteses, falei que não ia ter reflexão né, mas só abrindo aqui um parênteses pra você, seguir todo mundo, ficar antenado, saber de tudo, ah eu sei de tudo que acontece no Marketing Digital, estou atualizado, na maioria das vezes é bem pior do que se você selecionar boas pessoas com qualidade pra você seguir, sabendo então que diariamente a gente é bombardeado por novidades, estratégias, métodos e formas maravilhosas que nunca antes foram vistas, que foram inventadas agora, nesse caso o que cabe a você é deixar aquele macaquinho que eu falei antes lá, solto, e tentar você fazer de tudo que eles te falam, sem parar, nem pensar, nem dar foco em nada, o que vai provavelmente se concretizar em nada feito e nenhum resultado, ou fazer exatamente o contrário, dar atenção, dar foco, dar foco pleno, atenção plena naquilo que importa, portanto, extremamente sábio da sua parte, saber a verdade, o que dá certo e como fazer dar certo. 4 estratégias pra você, atração massiva de tráfego qualificado, não importa pra onde, site, mídia social, não importa a estratégia que te falo, não importa a novidade, não importa o jeito que for, não interessa, você tem que atrair muita gente pra ver aquilo que você quer vender, sabe, o resumo, o básico de tudo é isso, quanto mais gente ver a sua oferta, mais você vai ganhar dinheiro, vamos lá! Você é um afiliado, você escolheu um produto lá na Hotmart, na Edu, na Monetizze, na Bripe, aonde for, fez um vídeo review, que hoje é uma coisa assim bem legal pra você vender rápido e tal, e você colocou no Youtube, se você tiver 5 visualizações, é bem provável que você não vai vender, se você tiver 5 mil visualizações, é bem provável que você vai ganhar um bom dinheiro, se você tiver 50 mil visualizações, é bem provável que você vai ganhar bem mais dinheiro, então tudo se resume a isso, a atração massiva de tráfego qualificado, o que que é tráfego né, atrair pessoas, o que que é qualificado? É um tráfego que realmente tem potencial de gerar dinheiro, uma outra coisa que não funciona e que tá bem relacionado aqui, é o tráfego não qualificado, e eu como eu tenho hoje, eu já até mostrei aqui em um vídeo né, quase 400 mil afiliados, e claro que não são todos que vendem, nem são todos que tentam vender, lógico que não, a porcentagem bem pequena disso, mas tá lá cadastrado, mais de 400 mil afiliados, eu às vezes recebo no meu site, eu consigo ver da onde que esses afiliados estão mandando os visitantes, as pessoas, e assim, vem tráfego de site adulto, vem tráfego desses sites de pirataria, de pessoal que baixa filme, esse tipo de coisa, e esse tráfego, ou seja, essas pessoas que estão vindo pro meu site, como que eles fazem pra virem no meu site, coloca um pop up na cara lá que as pessoas são obrigadas a clicar pra fechar e poder fazer o download daquilo que elas querem, pra ver o que elas querem ver, então assim, é um tráfego assim que obriga as pessoas a caírem no meu site, isso não é um tráfego qualificado, são pessoas que não vão comprar, você pode mandar 50 mil pessoas, o que já aconteceu dessa forma pro meu site por exemplo, ou pro seu site, ou pra onde você quiser, pra aquilo que você quiser vender, pra um vídeo do seu canal no Youtube, não vai funcionar, você não vai vender, então não é só atrair muita gente, mas é atrair muita gente qualificada, como que você faz isso? Bom, conteúdo é uma das formas, você criar aqui por exemplo um vídeo no Youtube falando três formas de ganhar dinheiro online, quem é que vai assistir esse vídeo? Pessoas que querem ganhar dinheiro online, e aí se nesse vídeo eu falar que uma das formas é você comprar lá, adquirir o curso do Alex que é o melhor curso do mundo pra criar um negócio online, vai estar muito relacionado, as pessoas querem ganhar dinheiro online, eu mostrei uma coisa, um método pra elas ganharem dinheiro online, pum, casou, então esse é um tráfego qualificado. Se você criar um vídeo aqui no Youtube, criar um artigo de blog, os 5 melhores cremes pra diminuir as rugas, e uma pessoa pesquisar no Google, como diminuir as rugas, e clicar pra ver, pra ler o seu artigo cremes pra diminuir a ruga, essa pessoa tem uma intenção muito forte, a pessoa que clica nesse artigo pra ler, ela tá minimamente interessada, ou tem um potencial grande, de querer comprar um creme pra diminuir as rugas, senão ela não ia clicar num título que fala, como cremes pra diminuir as rugas, ela não ia clicar, ela não ia tomar essa ação, bom, conteúdo faz isso, conteúdo atrai tráfego qualificado, outra forma são anúncios também né, onde você consegue segmentar as pessoas, então eu posso por exemplo, ir no Facebook pra mostrar um anúncio tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Messenger, ou onde for, que é a rede do Facebook né, eu posso dizer assim ó Facebook, mostra pra pessoas que são mulheres acima dos 30 anos, que já tiveram, demonstraram algum interesse em dieta, alimentação, saudável, coisa assim, pô, as pessoas já mostraram um interesse nesse assunto, eu consigo fazer isso através de segmentação das plataformas de anúncio né, então vou mostrar um anúncio pra essas pessoas, só que pras pessoas chegarem no meu site elas vão ter que clicar no anúncio, elas vão ter que demonstrar um interesse, então se eu mostro lá um anúncio pra esse público que eu segmentei, ah, novo método pra perder 7 quilos em 14 dias foi revelado e agora está aqui pra você, a pessoa clicar nessa chamada, nesse anúncio, ela tá minimamente interessada em saber de um método de emagrecimento, bom, esse primeiro ponto aqui, eu me estendi um pouquinho, mas eu quero deixar claro esse lance de atração massiva de tráfego qualificado, que é o título aqui desse ponto que eu falei pra você, porque é atração massiva sim, trazer muita gente, mas de tráfego qualificado, tem isso aí, tá? Então pra deixar claro então, isso aqui é um ponto super importante porque sem isso aqui, não interessa o que te falam, não tô aqui pra te mentir que tudo cai do céu, que tudo né, são estrelas cadentes que ficam voando por aí, você fica ali olhando e sorrindo e a vida vai acontecer e tudo vai ficar de boas, não é assim, sabe? Tem que fazer, não interessa o método que eu te falar aqui, o método mais fácil do mundo pra você divulgar, o mais que tá lá no chão assim de técnicas, divulgar em grupo do Facebook, publicar lá pra você vender como afiliado, dá pra vender? Dá, dá pra vender, o pessoal fala o que quiser, mas dá, porque em grupos do Facebook tem muita gente, se você bota uma boa oferta lá, algumas pessoas vão ver, muitas pessoas vão ver, algumas vão se interessar, vão clicar, daquelas algumas que se interessaram em clicar, uma ou outra vai comprar, é fato, é assim. Agora, se você publica uma oferta que você vai lá de um negócio de emagrecer, de um negócio de artesanato, de ganhar dinheiro em casa, alguma coisa assim, você publica em um grupo que tem 120 pessoas, talvez três pessoas vão ver aquela sua publicação, nenhuma vai clicar, você não vai vender nada, agora se você publica em 25 grupos, e cada grupo tem uma média aí de 20 mil pessoas, pô, você vai mostrar esse negócio aí pra 500 mil pessoas, então é quase certo que algumas vão se interessar, então entende, o primeiro passo é esse, ter muita gente, tráfego massivo, tráfego qualificado, nunca tire isso na sua cabeça, não importa o que te falem, é assim, não tem jeito, tá? Segundo passo, conversão desse tráfego em lista de e-mail, eita Alex, lista de e-mail de novo cara, com isso eu gravo vídeo aqui pro Youtube, no Youtube eu gravo vídeo desde 2016, não faz muito tempo assim, tá? Mas no marketing digital é bastante tempo assim, porém eu já te falei no outro vídeo que eu comecei a conhecer aí o marketing digital, e pesquisar, estudar, no metade de 2004, 2004, 2014, 2004, e desde lá eu escuto que criar lista de e-mail é uma boa coisa a se fazer, e ainda bem que desde o começo do meu negócio eu comecei fazendo isso, e hoje eu continuo gravando vídeo, eu não estou aqui perdendo meu tempo, eu não estou aqui fazendo você perder o seu tempo, eu estou falando isso porque ponto final, funciona, 2004 pra cá já são 16 anos mais ou menos, e esse vídeo vai ficar aqui no Youtube pra sempre provavelmente, eu venho falar de novo, pegue a atração massiva de tráfego qualificado e converta esse tráfego em lista de e-mail, e-mail, e-mail funciona, não tem o que falar, ah em 2014 era melhor? Era, só que hoje ainda é muito bom, em 2014 quando a gente mandava um e-mail pra nossa lista, então vamos imaginar que eu tinha uma lista aí de 10 mil pessoas, e eu mandava um e-mail pra essa base, pô 43% abriam o meu e-mail, não sei se você sabe ou não, mas é uma porcentagem que abre, não são todos, não se ilusa com isso, e você não faz lista de e-mail ainda, então lá em 2014 eu mandava, pô 43% abriam, 62% dependia do e-mail, o título né, o assunto, nossa, era uma maravilha, você criava um vídeo, fazia um negócio lá, mandava e-mail e bum, tinha 10 mil pessoas na hora da sua página, era demais, hoje em dia, pô hoje em dia você manda um e-mail, você tem aí 12% de abertura, 14% de abertura, 8% às vezes, depende do nicho, depende do tamanho da sua lista, aí você aplica uma estratégia de enviar pra no-ops e tal, que é uma coisinha um pouquinho mais avançada, você consegue ali seus 15, 16% de abertura, é isso aí, não to falando que é eu, é todos assim, e pra menos, pô Alex, então como assim? Não, mas mesmo assim é muito bom, porque hoje você tem muito mais ferramentas pra construir a sua lista mais rápido com mais pessoas, então acaba que se equilibra, você consegue antes, lá em 2014 por exemplo, ou antes 2010, pra você ter uma lista com 5 mil pessoas era extremamente difícil, hoje uma lista com 50 mil pessoas não é tão difícil, difícil de você criar com um tempinho de mercado aí, então é tranquilo, então vamos lá, lista de e-mail funciona sempre, primeira coisa eu vou dizer sempre pra você, converta aquele tráfego massivo e qualificado em lista de e-mail, você pode no começo variar um pouco e utilizar as novas ferramentas que a gente tem hoje, só que lembra que eu te falei, fica pulando de galho em galho, mas hoje se você tá bem no comecinho ainda, você de repente, ah mas e-mail tem que pagar lá o sistema, sei o que, vou mais na manhã agora Alex, beleza, você pode usar então o Whatsapp, você pode usar o Telegram, seriam duas ferramentas que não substituem, mas são ali um paliativo no começo pro e-mail, é a mesma coisa que você botar aquele negocinho lá, o bandage no machucado, é isso aí, no comecinho você pode usar o Whatsapp, o Telegram e tal, vai dar. Uma outra coisa que você pode ainda usar, seria a sua lista social, seguidores sociais, ou seja, criar um canal no Youtube, um Instagram, que hoje são aí duas mídias mais com engajamento maior, então pessoas que te seguem no Youtube, pessoas que são seus seguidores no Instagram, também são listas pra você, agora Whatsapp, Telegram, Youtube, Instagram, são listas sim, você pode usar como listas, você pode quando você publicar um conteúdo novo em qualquer uma dessas quatro que eu falei aí, não sendo o e-mail, as pessoas lá que te seguem, uma porcentagem vai receber, vai ver, vai clicar, bem parecido com o e-mail né, agora fique claro que essas quatro, Whatsapp, Telegram, Youtube, Instagram, nenhuma delas são suas, você pode perder a qualquer momento, diferentemente do e-mail, então eu já vi vários casos aqui da pessoa focar muito no Instagram que é legal, é muito bom, e de uma hora pra outra o Instagram por alguma razão lá, decidi que vai excluir o perfil daquela pessoa, porque cometeu algum erro, e a gente que faz Marketing Digital um pouco mais agressivo, com cópias agressivas, isso não é tão impossível de acontecer não, as plataformas não querem muitas promessas, muitas coisas assim, então eu já perdi, só que no caso assim, página do Facebook né, já perdi aqui, perdemos algumas já, em meu nome inclusive, página que eu era atualidade, e assim, eu já perdi porque o Facebook achou que as promessas que a gente fazia lá eram demais, e perder página com mais de 100 mil curtidas e tal, página hoje não é tão relevante assim né, porque o Facebook tá bem caidaça ali em relação a entrega né, mas a gente perdeu, perdeu no Facebook e pronto, fim das contas, não tem o que falar, não tem o que dizer, e-mail não, e-mail já vem com essa minha lista de e-mail que eu tenho hoje de muitos e muitos anos, já troquei de plataforma várias vezes, eu usava uma, usava outra, fui trocando, e cada uma que eu ia trocando, eu ia pegando a minha lista e levando, ia trazendo cada vez, inflando mais elas, só que eu troquei da Aweber pra Infusion, que são plataformas de e-mail, pô, eu peguei a minha lista da Aweber, coloquei na Infusion, e lá continuei crescendo, depois troquei pra ActiveCampaign, peguei da Infusion, levei pra ActiveCampaign, então a lista é minha, sempre minha, não muda, e mais um detalhe, com a lista de e-mail você pode crescer outras listas pra complementar o e-mail, ao passo que presta atenção aqui, fim 2010, sei lá, 2014, 2014 pra não ficar tão longe né, 2014, eu enviava um e-mail pra minha lista e eu tinha 42% de abertura, por exemplo, lá de sei lá, de 100 mil pessoas que eu tinha na minha lista, uma lista bem grande, isso não é todo mundo que tinha aquela vez, nem hoje ainda não é, claro, mas beleza, então 100 mil pessoas, 42% lá abriam e a porcentagem disso clicava no e-mail, beleza, era isso e pronto, fim das contas, acabou, é isso que tinha, agora hoje eu tenho a minha lista de e-mail com, é muito mais fácil de criar a lista hoje, de crescer ela rápido, então hoje eu vou imaginar que hoje, ao invés de, ah, exagerei 100 mil, 2014 né, 50 mil que seja, então ao invés de 50 mil em 2014, hoje eu vou ter uma lista aí com 400 mil e-mails, e aí eu mando, vai ter 12% de abertura, 8% de abertura que seja, só que com essa minha lista de e-mail ao longo do tempo eu faço um negocinho, uma estratégia que chama-se Transmedia, o que que é Transmedia? Transmedia, é eu pegar uma mídia que eu já tenho uma audiência, e criar outras, com as mesmas pessoas, então por exemplo, eu tenho uma lista de e-mail com um montão de gente, e ao longo do tempo eu vou usar aquelas pessoas que estão ali pra informar elas que eu também tenho um canal no Youtube, que eu também tenho um Whatsapp que lá eu entrego o valor, que eu também tenho um grupo no Telegram, que eu também tenho um Instagram legal, então essas pessoas que estão na minha lista, eu falo isso pra elas, que eu torno esses que estão na minha lista, também meus seguidores nessas outras redes, e aí que acontece a mágica, quando eu envio e-mail pra minha lista, que eu vou ter lá os seus 10% de abertura só, que é bem menos que lá antes que eu falei, e esse é o motivo das pessoas dizerem que hoje a lista não funciona mais, quando eu envio pra essas pessoas aí, ah, menos pessoas clicaram, mas eu tenho mais pessoas na minha lista, então o número continua grande, porém eu também faço um aviso no Whatsapp, no Telegram, no Youtube, no Instagram, que são as mesmas pessoas que provavelmente estão na lista de e-mail também, por que que eu faria isso Alex? Porque a lista de e-mail como eu te falei, uma porcentagem pequena abre, aqueles que não abriram no e-mail possivelmente vão ver no Whatsapp, possivelmente vão ver no Telegram, possivelmente vão ver no Youtube, possivelmente vão ver no Instagram, então eu acabo que no fim das contas, usando as ferramentas que nós temos hoje em conjunto e com uma boa estratégia, eu coloco a minha abertura que antes era bem alta, agora faço até gerar mais, mais valor, mais clique, mais pessoas hoje usando isso em conjunto, então o tráfego massivo e qualificado transforma em lista de e-mail sim, e depois você complementa, faz aquela transmídia que eu te falei né, Whatsapp, Telegram, Youtube, Instagram, depende do que você quiser usar, não precisa usar todas também, você pode escolher, ah, vou usar o e-mail e Whatsapp, o e-mail e meu Instagram, legal, tá bom, eu falei aqui, nós aqui eu uso esses cinco que eu te falei, e-mail, Youtube, Instagram, Whatsapp, Telegram como principais, mas você pode escolher uma ou outra. Pode parecer um pouquinho confuso esses dois passos iniciais, só que eu não tô aqui pra mentir pra você que isso é que eu te falei antes, então aqui em baixo do vídeo, calma que tem mais coisa, fica aí, aqui em baixo do vídeo eu vou deixar o link do Fórmula Negócio Online, Fórmula Negócio Online hoje é o principal treinamento hoje pra quem quer criar um negócio online a partir do zero, são mais de 250 aulas passo a passo, clique a clique, atualizadas com tudo que você precisa saber, além das aulas, nós temos 16 treinamentos bônus lá dentro, mostrando tudo mesmo sobre Marketing Digital, passo a passo, clique a clique na prática, temos hoje mais de 100 mil alunos já, então se você tá um pouquinho perdido nesse assunto, clica aqui em baixo do vídeo, vai tá o link, Fórmula Negócio Online.com, vai tá aí em baixo do vídeo, vai tá no primeiro comentário, é só você clicar ali e conhecer, tá? Bom, vamos lá, o próximo passo então é você aproveitar esse tráfego e essa lista de e-mail ao máximo possível, bom, o tráfego massivo e qualificado você já aproveita criando lista, já foi o que a gente discutiu agora nos últimos 5 minutos, beleza. Uma outra coisa que você pode e deveria aproveitar, e eu não quero invadir muito aqui na complexidade, mas é que é bem simples, só aparece complicado, mas não é bem simples, é você usar esse tráfego qualificado como Remarketing, o que que é um Remarketing? As pessoas que chegaram no seu site e que você converteu em lista de e-mail, essas mesmas pessoas você pode ir para o Youtube, o Google, o Facebook, o Instagram, e mostrar um anúncio apenas pra essas pessoas, isso é um Remarketing, e isso é muito bom, uma pessoa que chega no seu site e vê a sua oferta de uma venda, ela não, assim, olha, uma porcentagem aí um por cento compra, assim, a grande maioria não compra na primeira vez que vê aquela oferta, ela precisa de mais contatos, e o Remarketing ganha, basicamente o que que é o Remarketing? É você pegar um código nas plataformas de anúncio, um código bem simples, e colocar no seu site, pronto, só isso, é só copiar e colar, depois na hora de fazer o anúncio você fala assim, olha, eu quero mostrar um anúncio pra quem já visitou meu site, pronto, é só isso, é o anúncio mais fácil do mundo que existe, porque você não precisa segmentar público, é só você dizer, ah, é a pessoa que chegou no meu site, pronto, acabou, entende? Então assim, pode parecer difícil, ah, Remarketing, nome estranho, não, mas é bem fácil de fazer, tá? Bom, aproveita esse tráfego e essa lista ao máximo, uma das formas fazendo o Remarketing acabei de falar, segunda forma é fazendo campanhas de vendas, e aí já é dentro da lista de e-mail que você capturou, beleza? Você trouxe o tráfego, capturou o e-mail, mostrou lá Remarketing pra quem não comprou, só que você tem também aquela lista de e-mail né, então agora você faz campanhas de venda dentro dessa lista de e-mail, como? Você pode fazer isso através de sequências de e-mail já prontas, automáticas, a gente chama isso de auto responder né, é uma sequência de e-mail automática que você já deixa pronto, pra quem entrar na sua lista a qualquer momento, recebe aquela sequência de e-mail já pronta, essa sequência pode ser basicamente, quando a pessoa entra pra sua lista, você entrega o que você prometeu, sei lá, uma isca digital, alguma coisa assim, depois você começa com uma campanha de vendas, mostrando aí benefícios, mostrando valor, mostrando prova, depoimento, autoridade, você consegue já vender, depois uma outra coisa que você pode fazer nessa mesma campanha, é fazer um pouquinho de transmídia, levar essas pessoas na sua lista pra outra mídia sua, pra um Whatsapp, pra um Instagram, pra um Youtube, pra um Telegram, pra você não ter aquilo que eu te falei antes, depois você pode continuar nessa sequência, entregar um pouquinho de valor, algum conteúdo gratuito, alguma coisa legal pra ela, pra ela ver, pô, esse cara é legal, entrega valor também. Depois pode começar uma nova campanha de vendas, de novo produto, de uma nova estratégia, de um lançamento, de um lançamento pelo Whatsapp, o que for, depois você faz mais um pouquinho de transmídia, né, você vai lá, depois mais um pouquinho de valor, depois mais uma campanha de vendas, e assim você vai com a sua lista de e-mail trabalhando ela e aproveitando ela ao máximo, é assim que você aproveita a sua lista de e-mail. Próximo passo aqui que é o quarto passo, é você usar essa lista que nós criamos pra você vender e crescer cada vez mais e mais, bom, seguindo a estratégia que nós falamos agora de você pegar a lista e fazer campanha de vendas, fazer transmídia, fazer landscape, você já vende mais, você já vai estar vendendo assim, use essa lista de e-mail que você construiu, por exemplo, fazer um lançamento de um produto, participar de um lançamento de um produto como afiliado, participar de promoções, ofertas, e claro, as próprias campanhas de vendas, um exemplo aí, meus afiliados que mais fizeram vendas na Black Friday passada, nessa última, que foi muita venda, foi venda pra caramba, foi venda demais, teve afiliado aí que ganhou, pô, seis dígitos aí em quase um dia sabe de venda, foi muita venda mesmo, quem conseguiu esses resultados assim extraordinários e uma distância longa dos anteriores, foi quem tinha essa preparação de listas anteriormente, quem tinha essas pessoas pra conseguir dizer, olha, tem uma promoção, quer? Só isso, só isso, então usar a lista pra vender e crescer cada vez mais é isso, é você sim, participar de lançamento, fazer lançamento, participar de promoção, usar sua lista pra vender, quando você for preciso vender, só que segue o que eu te falei antes, faz uma campanha de vendas, entrega um pouquinho de valor, depois dá um tempinho, faz mais uma campanha de vendas, assim vai variando, não faz só venda, venda, venda que você fica muito chato daí, uma outra coisa que você pode fazer ainda, é usar os dados da sua lista pra fazer anúncio, então você pode por exemplo, pegar essa lista de e-mail que você sabe que são pessoas que são interessadas no seu negócio, é claro, e pegar essa lista e mandar essa lista, isso é bem fácil de fazer, só tô falando aqui, mas se você é aluno do Fórmula, você sabe fazer isso, é pegar essa lista de e-mail e levar lá pro Facebook, ou lá pro Google, e dizer assim, ó Facebook, ó Google, mostra um anúncio pra essas pessoas aqui, então o Facebook ou Google vai mostrar o anúncio só pra quem já está na sua lista de e-mail, isso é muito bom, porque são pessoas que já te conhecem, que você já sabe que tem interesse, e quando elas veem um anúncio pra uma rede social, isso aumenta a sua autoridade, aumenta o seu contato com eles, eles acabam comprando muito mais facilmente, uma outra coisa pra você aproveitar mais a sua lista, é o que eu falei antes, eu vou relembrar aqui, usar pra transmídia, crescer outras mídias suas né, crescer o Instagram, crescer o Youtube, aqui no canal do Youtube eu fiz exatamente assim, eu comecei meu canal no Youtube, eu já tinha muita gente na minha lista de e-mail quando eu comecei aqui no Youtube, então o primeiro vídeo que eu postei aqui no Youtube, eu mandei minha lista, ó tem vídeo lá no Youtube, vai lá, então muita gente veio ver meu vídeo, e assim com os próximos, até meu Youtube crescer muito mais rápido do que quem começaria o Youtube do zero sem ter lista nenhuma, então usar a lista de e-mail pra crescer outras mídias suas é muito legal, quando você faz isso, quando você usa a sua lista de e-mail pra crescer outras mídias suas, você é, tem muito mais contato com o seu público né, você consegue ter um público muito mais qualificado, agora sim, é isso, são esses quatro passos, expliquei um pouquinho mais, demorei um pouquinho mais, eu poderia ficar aqui fazendo uns 300 mil vídeos, com um monte de balalice, de coisa que né, inventar aqui pra você se motivar e dizer, não, é fácil isso e aquilo, mas o que funciona é isso, atrair tráfego massivo e qualificado, converter esse tráfego em lista, vender pra essa lista e aproveitar o máximo possível essa lista pra crescer cada vez mais, é isso, o que você tem que fazer são esses quatro passos repetidos e repetidas vezes com consistência, cada vez mais bem feito, tá certo? Não se iluda com o que te falam por aí, que não sei o que, não sei o que lá, não, o Marketing Digital é assim que funciona, tá bom? Tomara que você tenha gostado aqui desse vídeo, que esse vídeo aqui possa ter te ajudado de alguma forma, se sim ou se não, eu vou pedir por favor, escreva aqui em baixo no comentário se esse vídeo aqui foi bom ou não pra você, se você tem alguma coisa pra perguntar, pra acrescentar, é só escrever aqui em baixo, tá certo? Eu vou ler e vou responder também. Se inscreve no canal pra não perder aqui mais nenhum vídeo, e clica no botão gostei se você gostou aqui desse vídeo, isso me mostra que eu continuo com esses conteúdos aqui mais de valor, mais sérios, sem babajadas, sem ficar mostrando casa, carro, o que for, mas sim conteúdo que vai te ajudar, tá bom? Bom, abração, fica com Deus, até o próximo vídeo, tchau!